Olá gente que acompanha o nosso canal de bioconstrução. Hoje eu vou mostrar para vocês uma casa bioconstruída que não usa cimento e tem vários detalhes ecológicos. Vem comigo! O que eu percebo morando aqui é que eu fico muito mais atenta ao que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo com a natureza. As paredes são feitas de terra crua. A gente pode ver nesse corpo de prova o interior da parede. A gente utilizou uma técnica diferente aqui. Bolas com terra, papel, água e areia. Tornou a parede muito mais confortável termicamente e são muito resistentes. E quando você está numa casa que você está dependendo do sol, do apastecimento da chuva e tal, acho que você fica com um pensamento muito mais integrado de onde vêm os recursos. A gente utiliza luz solar para aquecer os banhos dessa casa. Esse aquecedor é moderno, é a tubo de vidro e a vácuo. E ele consegue fornecer uma média de três a quatro banhos por dia. Um chuveiro elétrico ligado por hora normalmente consome sete mil watts. Então estamos economizando energia e usando a luz solar para isso. Aqui é a área de serviço da casa. A água do tanque e também do vaso sanitário vem da chuva. A gente tem um reservatório debaixo da casa. É captado, enviado para uma caixa de cima e nos fornece água de chuva para abastecer uma parte da casa. E aqui é o sistema on-grid. As placas fotovoltaicas estão gerando energia e esse sistema envia para a rede pública. Capta muita energia, a gente até vende energia para a rua. Então a casa também está conectada com a energia elétrica da rua. E quando não tem energia solar disponível, a gente recebe a energia de volta da rua. Então não acontece também de ficar sem banho quente, por exemplo. Então isso também traz esse conforto, sabe? Optamos em ter um jardim comestível na casa. Em vez de ter rosas, margaridas, temos mandiocas, bananeiras. Aqui é o nosso círculo de bananeiras. Toda água do banho, do tanque, da máquina de lavar roupa vem por um sistema de drenagem e irriga as bananeiras. E quando você toma banho, podem produzir bananas como esta. Bem nesse local, nós temos um biodigestor, que são destinadas das águas do vaso sanitário e da cozinha. Então essas águas vêm, são transformadas em biofertilizantes. Então quando você dá descarga, esse adubo líquido produz vida no nosso terreno. Eu me sinto muito mais integrada. Eu me sinto muito mais integrada. Eu sinto... e é isso, assim, eu me sinto parte, sabe? Eu me sinto parte do todo. Eu me sinto muito mais integrada.